Um belo dia de sol, calor, perfeito para praticar um esporte ao ar livre, né? Pois é, foi nesse clima que acompanhamos uma das sessões de treino do projeto de extensão FUT Delas, o FPE. A iniciativa é voltada para a prática do futebol entre meninas. Durante os treinos, elas aprendem mais sobre controle de bola, drible, passe, táticas ofensivas e defensivas. E também sobre como interagir com as suas colegas. O projeto iniciou as atividades no mês de agosto e a procura foi grande, como dá para perceber, vendo todas essas meninas no campo. A Aline inscreveu a sua filha, Beatriz, para participar dos treinamentos. Ela ficou sabendo do projeto, a partir das redes sociais e do interesse pela Copa do Mundo Feminina, disputada recentemente na Nova Zelândia. O esporte ajuda a criança a se desenvolver bastante, ajuda a criar hábitos mais saudáveis, além da movimentação da atividade física mesmo, a disciplina, o cuidado que ela começou a ter também de não se machucar, de ter o cuidado com o próprio corpo, de ter uma alimentação cada vez mais saudável, ingerir mais água. Então, hábitos que um vão puxando o outro por causa da questão do esporte. A Beatriz, em campo, quase nem quis parar para conversar com a gente. Mas entendemos, dá para sentir a empolgação nos olhos das meninas durante as atividades. E o que você gosta no futebol? Tudo. Tudo? Tudo. Você gosta de jogar mais na zaga, na frente? Eu gosto mais de jogar no ataque. No ataque. Ou no meio de campo. Mas se engana quem pensa que o projeto está à procura de futuras craques no esporte. O que interessa por aqui é a socialização. O que importa, primeiro, é que elas consigam criar um vínculo aqui dentro. E esse vínculo entre elas, que é muito importante hoje por causa das redes sociais, do smartphone, As crianças acabam se isolando naquele mundo e acham que estão integradas. Elas estão, mas em um mundo, né? Mas nesse mundo aqui, elas têm essa dificuldade de integração. Então, é fazer essa integração, entender que o esporte, ele não é algo só para desempenho, e ele é algo que é importante para a vida delas. Os treinos se desenrolam sob o olhar e a instrução atentas da professora do curso e também da Maria, estudante de pós-graduação. Ela realiza seu pós-doutorado com foco no empoderamento feminino. A minha pesquisa, ela gira em torno do empoderamento feminino. Então, como um treinamento de futebol pode auxiliar, como uma vivência por meio do futebol, pode auxiliar no empoderamento feminino para outras áreas da vida delas. Então, como nós, como um projeto, como elas se entendendo como atletas de futebol, pode auxiliar elas a se sentirem empoderadas em outras áreas sociais. Está sendo muito simples o contato com elas. As meninas, geralmente, elas são até mais motivadas porque elas não têm outras oportunidades. São mais raras as oportunidades para meninas no futebol. Então, tem sido muito bacana. Elas são muito receptivas a tudo que a gente ensina. O projeto faz uma fusão entre pesquisa e extensão, porque além de prestar um serviço à comunidade, também procura desenvolver pesquisas sobre a prática esportiva. Esse é um papel da universidade. E muitas vezes as pessoas acham que a extensão é separada da pesquisa. E a gente aqui consegue mostrar que não. E a gente consegue fazer projeto de extensão, atendimento à comunidade, e a gente consegue fazer pesquisa simultaneamente. Outras universidades internacionais também integram o projeto, que possibilita o intercâmbio de pesquisas, professores e estudantes. Jan é aluno da HVL, uma universidade da Noruega situada na cidade de Bergen. Ele pesquisa como as meninas se sentem durante os treinos, quais são as suas impressões, sentimentos e conquistas ao longo do tempo para realizar uma análise posterior desses dados. As diferenças entre as duas culturas chamam a atenção do estudante. O projeto aceita ainda inscrições de meninas, entre 10 e 14 anos, interessadas em participar dos treinos, que são ofertados em duas turmas pela manhã ou tarde, duas vezes por semana. Para saber mais, acesse o site futdelas.ufpr.br.